Vamos lá! Minha senhora quer, não quer? Hoje é domingo, há festa na minha aldeia Estou vestido à maneira e à igreja vou rezar Até o padre ficou muito admirado Ao ver-me todo arranjado de sapatos a brilhar Eu estou bonito porque hoje já bailarico E em casa é que eu não fico porque gosto de bailar E no recinto vamos levantar poleira Dançar a noite inteira até o dia clarear Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Passou a posição, o baile vai começar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Até o sacristão nesta festa vai entrar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Passou a posição, o baile vai começar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Até o sacristão nesta festa vai entrar Ai como é bom de vos ter aqui comigo A cerveja e bom vinho vamos todos celebrar Que linda festa, o pito já está assado Ninguém fica parado, todos o querem provar Eu sou bonito porque hoje já bailarico E a casa que eu não fico, porque gosto de vos dar Sou o Ruizinho e com o meu acordeão Até solto o sacristão, até o dia clarear Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Passou a posição, o baile vai começar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Até o sacristão desta festa vai entrar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Passou a posição, o baile vai começar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Até o sacristão desta festa vai entrar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Até o sacristão desta festa vai entrar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Passou a posição, o baile vai começar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Até o sacristão desta festa vai entrar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Passou a posição, o baile vai começar Parque com o pé no chão e põe os braços no ar Até o sacristão nesta festa vai entrar